Olá, queridos e queridas! Bom dia! Queridos, ontem eu coloquei sempre o ItStudio, faz direitinho. Eu coloquei um vídeo, 70 visualizações. Na hora que eu coloquei o vídeo, eles disseram que podia passar, que estavam sendo direitos autorais. E, correr do dia, quando foi à noite, eles já tinham dito que não poderia. Estava ali como se tivesse direitos autorais. Por isso, eu tirei o vídeo. Quando vocês veem o vídeo removido, é quando eu coloco. E, às vezes, tem um fundo musical, alguma coisa. E eu peço para o ItStudio ver isso, não sei o que foi que houve ontem. Porque eles mandaram a mensagem que não tinha direitos autorais. Depois, mudaram o vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. O tema hoje é Vivendo o Novo de Deus. Amém? Vivendo o Novo Tempo para Deus. Glória a Deus! Queridos! Todos nós anelamos por um relacionamento mais profundo com Deus e desejamos experimentar a plenitude das suas promessas em nossa vida. Não é verdade? Com a ajuda dessa palavra que eu vou trazer, para que nós possamos realmente nos levantar e mergulhar e se preparar nessa mensagem com o novo viver, o novo tempo de Deus em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Talvez você está aí, cabisbaixo, desanimado, tem vivido uma vida sem sentido, parece assim que está sem graça, mas Deus é tremendo e poderoso. E você vai viver esse novo tempo. E o texto está em Isaías, 43, 18 e 19. Eu amo muito esse texto. Glória a Deus! Agora você vai escutar essa mensagem. Em tua opinião, porque muitas pessoas têm dificuldade de romper com as coisas do passado e experimentar o novo de Deus. O ser humano tem uma tendência natural de se apegar ao passado, às experiências antigas e às coisas que já acontecem. No entanto, Deus convida a deixar para trás as lembranças e viver no presente, confiando que Ele tem coisas novas e maravilhosas para nós. Três tipos de experiência. Passado. Muitas vezes nós perdemos as glórias pessoais passadas, assim corremos o risco de nos tornarmos pessoas presunçosas e egoístas, vivendo apenas das lembranças de nossas realizações. Da mesma forma, não devemos nos apegar nem mesmo às boas experiências espirituais do passado. É maravilhoso lembrar de momentos em que Deus nos abençoou e nos respondeu. Mas não podemos nos contentar apenas com isso, queridos. Pois Ele deseja ter um relacionamento contínuo conosco e nos envolver em Sua obra constante renovação. Deus tem renovo para cada um de nós todos os dias. Além disso, muitos se agarram a um passado de sofrimento. Há um passado de lutas. Há um passado de tragédias e decepções. Essas experiências dolorosas podem ter deixado cicatrizes profundas. Mas Deus nos chama a deixar essas feridas lá no passado. E permitir que Ele restaure e renove as nossas vidas. Portanto, é hora de deixar de lado as migalhas do passado. E buscar o banquete de Deus ter preparado para nós no presente. E como podemos viver esse novo de Deus, pastora? Renovando a tua mente é a primeira coisa, é o primeiro passo para viver o novo de Deus e renovar a mente. Muitas das vezes nossas mentes estão condicionadas por padrões de pensamento negativo, dúvida, medos que nos impedem de avançar. Nós precisamos desapegar desses pensamentos, queridos. Limitantes e abrir espaço para o pensamento de Deus. Através, querido, da palavra, da oração, dos estudos bíblicos, nós podemos renovar a nossa mente. E permitir que o Senhor transforme nossos pensamentos em perspectiva. Segundo, abraçando a mudança. Ei, venha em mudança para você. Viver o novo de Deus é aquela disposição para abraçar a mudança. Porque Deus muitas das vezes nos chama a deixar para trás o velho. As coisas que são, que nos são familiares, para que Ele possa nos levar a um novo nível de crescimento espiritual. Amém? Isso pode viver mudança em nosso estilo de vida, em nosso relacionamento, em nossa forma de pensar, de agir. Mas precisamos estar dispostos a deixar para trás o que é confortável e familiar, confiando que Deus está nos conduzindo para algo melhor. Terceiro, caminhando em fé. Viver o novo de Deus é que é fé. Muitas das vezes o novo de Deus não é visível aos nossos olhos naturais. Pode parecer impossível ou irracional. No entanto, precisamos confiar nas promessas do Pai e caminhar em fé. Mesmo quando não compreendemos totalmente o que Ele está fazendo. Quarto, perseverança na esperança. Por fim, viver o novo de Deus requer a atitude de perseverar. Na esperança na esperança. Não pare. Lute, vá em frente. Pois nem sempre veremos os resultados imediatamente. Podemos enfrentar desafios. Podemos enfrentar obstáculos ao longo do nosso caminho. No entanto, não devemos desistir. Ei, guerreiro, não desista. Guerreira, não desista. Devemos manter esperança viva em nossos corações. Sabendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos concluir? Viver o novo de Deus é uma jornada emocionante e desafiadora. Porém, requer disposição para deixar para trás o passado. Requer abraçar a mudança e caminhar em fé e perseverar na esperança. Quando escolhemos viver o novo de Deus, estamos abrindo espaço para Ele realizar grandes coisas em nossas vidas. Então, que possamos renovar nossa mente e perseverar na esperança. Confiando que Deus está sempre nos conduzindo para um futuro melhor. Bom dia! Que Deus se levante aí desta cama, sacuda o pó e vá em Deus no caminho com Cristo. Ele vai te conduzir em triunfo. Tenha uma quinta de excelência. Uma noite abençoada, um dia abençoado. Deus te ama. Não esqueça do like e de compartilhar os vídeos. Abraço a todos!